Olha, a Polícia Militar em Teoflotone ganha reforço no policiamento. Cerca de 100 policiais da Companhia de Recobrimento da Capital chegaram na noite dessa terça-feira na cidade. O repórter Fantoni Pesce tem informações. Fantoni, salvo engano, você pode até me ajudar aí em relação à data. Recentemente, a gente contou aqui da presença de forças, né, de reforços vindo de BH por parte da Polícia Civil. Salvo engano, já teve alguma coisa da Polícia Militar, mas dessa vez são 100 policiais, hein, Fantoni? Muito bem, Nicometes. Essa é uma nova ação do comando da Polícia Militar em Teoflotone com reforços da Companhia Independente de Recobrimento e também eventos. Esses militares que vieram de várias cidades de Minas Gerais para reforçar a segurança pública em Teoflotone. Ontem à noite, eles chegaram após uma exaustiva viagem de mais de 10 horas mas já chegaram e parte deles, um grupo, algumas são cerca de 12 equipes que estão participando desse reforço, já foram às ruas, já conseguiram resultados expressivos. Há pouco nós falamos aqui da prisão de dois faragidos da Justiça, inclusive pessoas consideradas pela Polícia de Alta Periculosidade que já foram recolhidas ao presídio de Teoflotone e agora essas equipes vão funcionar. Como é que vai funcionar, Nicometes? Por serem policiais de outras cidades, eles vão trabalhar em equipes, segundo o comandante da Polícia Militar, em equipes mistas policiais de Teoflotone que vão ajudar nas atividades de segurança pública, fiscalização. E essas equipes, Nicometes, são 12 equipes, elas têm características diferentes. Elas têm particularidades especializadas, por exemplo, tem quatro equipes que são especializadas em policiamento, em segurança rodoviária. Então, eles vão atuar nas rodovias aqui da região. Vale ressaltar que Teoflotone é cortada pela MGC 418, mas tem a 217, tem a 342, que são corredores de passagem de pessoas de bem, do progresso, do desenvolvimento, mas também podem ser utilizadas por pessoas ligadas ao mal, ligadas a atividades criminosas. Então, essas equipes vão interagir com as de Teoflotone para fazer essa segurança. Tem policiais que são especializados no policiamento em zona rural, em enfrentamento urbano, em comunidades onde existem essas ações de facções. Então, tudo isso, Nicometes, será tratado por essas equipes com essa escala de reforço, esse sistema de reforço. Segundo o comandante da Polícia Militar, o Coronel Wellington Campos, eles não têm prazo para voltar para casa, ou seja, eles vão ficar aqui um longo tempo e isso vai oxigenar, vai permitir também, como tem características de atuação em área de eventos, em eventos de grande porte, e isso vai acontecer muito daqui para frente em várias cidades, então eles vão poder atuar. Logo mais do MG Record, Nicometes, mais detalhes desse reforço. Qual a estratégia? O que esses militares vão representar a mais e vão dar um descanso à tropa aqui em Teoflotone e Nicometes, que têm trabalhado nesse primeiro semestre, Nicometes, para garantir a paz? É, e certamente você e Vitor Cui também, que têm se desdobrado aí para trazer o material aí, né, repercutindo essas ações. Essa chegada desses policiais, ô Antônio, tem muito a ver com o trabalho de vocês aqui também. Você, Vitor Cui, a TV Leste, né, tanto o Balanço Geral como a MG Record, têm defendido aí a segurança pública em favor da comunidade Teoflotone e da região, né, então tem a ver também com os protestos que a gente faz aqui, né. Agora é contar também com o apoio do judiciário, no sentido de dar essa ferramenta judicial para que as polícias possam efetuar aí as operações, porque certamente daqui por diante diversas operações e incursões acontecerão e é trabalho dobrado para você e Vitor Cui. Obrigado, viu, Fantoni? Depois vocês voltam aqui no Balanço Geral.